Como é uma prova para a escolha de um jovem aprendiz? E quando é que ela ocorre realmente a pedido da empresa? É isso que eu vou falar pra você, aqui é o ponto de este vídeo. Indo direto ao ponto, geralmente são dois itens que a empresa procura colocar numa prova para jovem aprendiz. O primeiro ponto, e o mais importante, seria português. E o que cai na prova de português? Vai cair em redação, que geralmente 50% da nota, ou metade, é a redação. Vê se você sabe escrever, usa a pontuação, tá? Depois vem interpretação de texto, que geralmente 30% ou 40% da nota é isso daí. Interpretação de texto, tá? Algo que a tua professora de português deve falar muito. E por fim, um pouquinho, 10%, 20% da pontuação, são algumas regras gramaticais. Então, o mais importante é a redação e saber interpretar texto. Em matemática, que é o segundo item que tem toda a prova de jovem aprendiz, vem principalmente quatro pontos. Regra de três, razão, proporção e porcentagem. Esses são os quatro itens que é pedido em uma prova de jovem aprendiz. Algumas empresas vão ficar somente com português e matemática. Outras vão um pouquinho mais adiante e vão pedir o quê? Atualidades. Atualidades é o que está acontecendo no mundo hoje. Por exemplo, quem é o presidente dos Estados Unidos? Qual é o nome do ditador da Coreia do Norte? E coisas desse tipo, tá? Tudo isso daí são coisas que você tem que saber porque estão acontecendo hoje. Como que eu me preparo pra isso? Assistindo o jornal, lendo o jornal, lendo essas revistas, tá? Como Veja, Isto É e por aí vai. O outro item que também pode cair na prova de jovem aprendiz são os conhecimentos gerais. E aí o que é que vai cair em prova de conhecimentos gerais? Principalmente História e Geografia. E às vezes cai em uma outra matéria. Mas nada que você precisa ficar tão preocupado, tá? Enfim, indo bem. Em português e em matemática, gente, tá tranquilo, você já é chamado pra uma entrevista de emprego. Tenho uma super dica pra você e um alerta. Tá acontecendo muito de terem anúncios de que empresa contrata 20 jovens aprendizes. E é verdade, tem empresa contratando 20 jovens aprendizes. Mas essa empresa, ela não quer fazer uma prova. E ela vai pegar simplesmente o currículo e chamar quem ela achar interessante. Mas tem algumas empresas que estão fazendo o seguinte. Elas sabem, ah, estão pedindo 20? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou anunciar que eu tô selecionando. Então ela faz um anúncio que dá a entender que é ela que tá selecionando pra aquela empresa. Enquanto não é. Aí vai todo mundo da escola, paga às vezes pra fazer a prova, ou então não paga. Chega lá, faz a prova e depois falam, você foi muito mal, você vai ter que fazer um curso pra qualquer empresa poder te pegar depois, porque você foi muito mal. Na realidade, a empresa que tá contratando nem conhece essa empresa que tá fazendo essa prova. Mas você foi iludido. Então quer saber se realmente um processo seletivo que tem prova é verdadeiro, é confiável? Primeiro pergunte pra quem vai aplicar a prova. Pra que empresa é? Vão falar, você vai ligar essa empresa e perguntar se realmente, olha, tal empresa de recrutamento, tal empresa, tá fazendo uma prova pra vocês, pra jovem aprendiz? Se a empresa que vai contratar falar sim, está, você pode fazer tranquilamente. Se a empresa lá falar que não contratou a outra pra fazer a prova, tome cuidado porque você pode se decepcionar. Teve uma pessoa que pagou durante meses 200 reais pra um curso e no final não conseguiu a vaga de jovem aprendiz. E quando ela foi ver, nenhuma empresa tinha contratado pra se fazer isso. Então fique bem atento, porque já existem muitas coisas acontecendo aí que desiludem bastante o jovem na busca do emprego ou de uma vaga de jovem aprendiz. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou falar principalmente nos próximos vídeos sobre outros métodos que são mais aplicados pra que você possa entrar como jovem aprendiz. Espero que venham a te ajudar. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.